A festa do Deus Baco, Deus da orgia, do vinho, da mitologia grega e adorada por brasileiros. Sou o professor Sérgio Telles, não doutrinador de alunos, e agora vamos fazer uma análise da festa do carnaval e minha visão disso aí. Bora ver! Sérgio Telles Olá, amigos cidadãos que assistem o meu canal. Tudo bem? Muito bom ter você aqui. Sou o Sérgio Telles, professor, e que não doutrina alunos. Meu ofício é esclarecer o que ocorre com a sociedade negativa e positivamente, ressignificando tudo. Tudo isso aí, tá? Fazendo do limão uma limonada. Olhos à espreita, cidadão. Então, no carnaval acabou. Agora nós vamos para a dura realidade. O dia a dia da nossa realidade. Então vamos lá. Para lembrar nesses festejos aí, estatísticas de mortes aumentam e também a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Gravidez indesejada, né? Tem uma visão. Uma visão que é a seguinte. O feriado é bom, mas a economia do país encolhe com mais um feriado. Se ganha, né? Esse feriado é prolongado. Se ganha nos setores localizados ali, ligado à festa. Turismo, hotelaria, mas o resto fica desejado. Eu fiz muitos retiros quando era jovem, né? Quando adolescente, mas a vida após ter saído de casa me possibilitou ter outra visão, mas cultural da coisa. Eu tive até um bloco de carnaval de caráter infantil para brincar. Fugir da promiscuidade, passar noções de cidadania, né? Hoje eu posso perceber pela falta de propósito. Nós não íamos orar nos retiros, né? Não brincavamos, até ir observar um bloco ou outro, dependendo de onde a gente ia. Mas não havia dedicação à teologia, ao estudo teológico da coisa, né? Não havia consciência de estudos bíblicos, por exemplo. Pelo menos na época que eu participei. Sempre se fica dependendo de dinheiro público se não querer colocar no próprio bolso, né? Já disse o autor Paulo Outran, dá dificuldade de fazer cultura e o empresário se interessar em apoiar. Afinal, se for por desconto de imposto e renda, eles só negam, né? Deu certo a tal Lei Rouanet, que atendia a famosos e muita corrupção por aí, né? Pelo que parece. Pela mídia. Escuto falar da mídia. Carnaval pode se considerar uma festa que a participação para o folião pode ser barata, mas tem toda a implicação logística e de grana. E pode ser canalizada para outros setores. Lembro agora do curso da Copa do Mundo, lembram? Quando o povo deu conta, quanto dinheiro público foi jogado fora e a falta de equipamento, é, deixando a desejar. Meteram o Ronaldo, lembra? Meteram o Ronaldo para falar que Copa não se faz com hospitais, parceiro. A frase mais sem noção que já observei. E se houver o desabar de um equipamento e muitos feridos, para onde levá-las? É, é pelo dinheiro, né? Tudo isso é pela corrupção presentes. Chama a nossa atenção sobre a inversão de valores e o direcionamento equivocado de recursos públicos. Lembremos as deficiências em setores primordiais como a creches, educação, saúde e a falácia de sempre faltar dinheiro para essas áreas. Pouquinho de história. O carnaval do latim Carnavale traduz a cultura da carne, cultura festiva, diferenciada, importada do Egito, Grécia e Roma, com característica de oferecer aos deuses Dionísio ou Baco, deus do vinho, em agradecimento à boa colheita da uva. Veio para o Brasil, Portugal e África, com seus danços, seus cantos africanos. A tradição dessa festa era a brincadeira de atirar ovos, limões, água e farinha na época da proclamação da independência brasileira. Essas batalhas eram comuns das varandas das casas. Homens, moças e crianças jogavam ovos e água nas pessoas que passavam nas ruas. Eram os brincantes tomados por embriaguez orgiatica, 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 ou diogias. Diferente de hoje, com o intuito de quebrar protocolos sociais, sair do normal, se imaginar pensando diferente, haja vista todos o ano inteiro, seguem regras sociais pré-estabelecidas e obrigatórias para sua sobrevivência. Há uma passagem de um homem que ficou preso muitos anos na solitária, viu muitos enlouquecerem, morrerem e ele resistiu. Quando o soltaram surpresos, se encontraram e perguntaram para ele, como conseguiu resistir? Tanto tempo preso e numa solitária, né? Ele respondeu, quem estava preso era o meu corpo. A minha mente sempre estava livre. Esse negócio de querer se libertar da rotina, apenas 5 dias, sem a consciência plena o resto de suas vidas, e só repetindo coisas que são programadas, né? É, como disse o Cazuza, já malhada antes de nascer, né? Não é muito inteligente não, viu? É somente empurrar com a barriga o que deveríamos efetivamente resolver. Expressões como bacana, bacanal, está ligado à festa da carne. Observo que pessoas mesmo muito humildes gostam de se vestir de reis, rainhas, e parecem se sentir como um tal internalizando isso, mesmo que depois voltem para o aconchego de suas casas humildes. Muitas vezes com a geladeira vazia. E o pior, a mente vazia o resto dos 12 meses do ano. Muitos da comunidade que desfilam não têm alimento suficiente para comer e se sente, se sente o rei e a rainha ao desfilar. E eu sempre penso como professor, não se preocupam com o estudo formal. No Brasil, o início das escolas de samba, na década de 20, A primeira escola de samba desse lá foi a existir, na verdade. Foi o Deixa Falar. Primeiro samba gravado. Primeiro samba gravado foi pelo telefone do Donga. Romper barreiras e opressão podem ser realizadas mentalmente sem exageros. Ao fugir da dura realidade. É uma festa primitiva, né? Necessidades que hoje suponham que a população estivesse mais evoluída. Foi bloqueado isso criminosamente. Por isso a sociologia e filosofia retiradas da grade curricular por 40 anos. As informações passadas ali, inclusive espirituais, e a consciência e a razão se façam presentes. É algo substituível, viu? A tal da folia. Que tal a gente podia substituir por folia das frutas, dos sucos, da reflexão? Pois bem sabemos que ao acabar o efeito da festa semelhante ao dia da droga lícida ou ilícita, a realidade retorna. E aí o contra-golpe. A realidade difícil de enfrentar e nossa inaptidão de entender o que é minha e outras vidas. E para que sirvo, meu papel cidadão, né? Continuarão uma incógnita. Por outro lado, sabemos que se observarmos os demônios, eles estão em todo lado. Até dentro do próprio lar. E que esse não seja o motivo para ficarmos em casa roendo o osso. Se quer brincar? Conscientemente. Na rua, ultimamente, podemos... Pode ser mais arriscado, mas basta escolher uma festinha entre amigos. Beber socialmente ou nem isso. Ou inventar algo diferente sem álcool. O importante é fazer o ambiente. Respeitar o outro e não viver em guetos. As perturbações estão os 365 dias do ano em casa, no trabalho, na escola, nas ruas. Cada vez mais o povo está endemoniado. E agora com essa história aí da escola falar do demônio contra Jesus, né? Eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Lembremos da passagem com relação a Maria Magdalena. Não posso julgar os outros. Assim como também não posso utilizar erroneamente as coisas pelo nome que elas têm. Quem faz essa ou aquela coisa ruim ou boa não é o nome que tenha, mas as intenções dos homens. Se planejar a vida, ficaremos menos vulneráveis aos charlatões que utilizam religiões, seitas, pseudos, adivinhos, para prever uma vida melhor e futura. Aí ajudamos a pilantras com as notícias recentes de um falso líder religioso que a gente viu. O tal João que dizia ser de Deus, até crianças além de mulheres e, acima de tudo, estelionatário. Tudo passa pelo pessoal, pelo desejo de alguns dominar o outro e, quem sabe, é preciso não deixar de fora de uma teoria da estratégia de poder programado para tudo ficar como está. Transformando o país na... Pois assim se ganha mais dinheiro, como diria Cazuza. Eu acrescento e poder. Pensemos em Antônio Grêmisch e os idiotas úteis. E tantos outros, não é mesmo? E em todas as seitas e religiões inventadas pelo homem. Que o que importa é viver. E fazer com que a vida valha a pena. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. É... Não ter só a bunda como forma de contribuir com a vida. Eu preciso defender... Que penso... Ajudar o meu irmão... Dar o bom exemplo para as crianças. Elas são o espelho e o futuro da sociedade. A sobriedade é fundamental. Haja vista como cidadãos compreendermos. E tudo pode ser ensaiado e controlado por alguém que programa as festas e o tumulto. Estamos vendo como é possível criar uma cultura para os incautos seguirem como zumbis. Não é necessário ficar desnorteado, mas é assim. Enquanto dormimos em berço esplêndido, alguém projeta o poder para daqui a 100 anos. Para o domínio da massa. Governos da sombra. Gente, como frase final... Antes disso... Dê o seu like... Inscreva-se... Comente aí... Tudo isso que você fizer... Dá relevância no vídeo... Dá relevância no meu trabalho. A frase final é do Barão do Rio Branco. Início do século XX. Fomentador do carnaval. Considerado um destaque. Até hoje como ministro das relações exteriores na diplomacia brasileira. Responsável pela negociação e anexar o estado do Acre. Repetencia a Bolívia. Então a frase final dele é... Existem no Brasil apenas duas coisas organizadas. A desordem... E o carnaval. Like, like, like. Doidinho no like. Se inscreva aí. Fui joelhos. Fui joelhos. Fui joelhos. Fui joelhos. Fui joelhos. Obrigado.